Professores, diretores e coordenadores pedagógicos têm até o dia 15 deste mês para escolher um material didático. Serão selecionados livros para alunos do primeiro ao quinto ano. E esta é a segunda vez que as escolas do campo vão contar com obras voltadas para a realidade rural. Nesta escola, que fica na área rural de Planaltina, a cerca de 70 quilômetros do centro de Brasília, os alunos têm um motivo a mais para prestar atenção nas aulas. É que os livros usados trazem histórias e ilustrações bem comuns ao cotidiano de cada um. Breno que o diga, o menino de 6 anos aprendeu a ler ouvindo histórias de animais e da floresta. A primeira lição que fixou foi a de que devemos respeitar a natureza. Vejo jogando coisa no rio, nos matos. E tem poluição aqui que eu nem acredito, que quero tomar providência de não fazer mais isso. O que o Breno aprende, ele encontra ao redor de onde vive. A escolha dos livros didáticos é feita por cada escola de acordo com a realidade da região, dentro do Programa Nacional do Livro Didático do Campo. Em um sítio distante daqui, os bichos viviam livres e bem satisfeitos com a vida. Um dia, uma galinha ruiva, ao ciscar o terreno à procura de minhocas, achou um grão de milho graúdo e amarelinho. Na história, a galinha ruiva convida os bichos para ajudar a plantar, colher, debulhar e moer o milho. Eles dizem não, mas com o fubá pronto, ela faz um bolo delicioso. E aí, eles ficam na vontade. A história da galinha ruiva invadiu a sala de aula. Professora, fica mais fácil aprender a lição quando ela está mais próxima da realidade dos alunos? Com certeza, porque todo livro que aproxima da realidade deles, principalmente porque é o campo, que são realidades diferentes da urbana, tudo que eles conhecem é bem melhor trabalhar com isso. Eles vão olhando o livro e vão entrando na realidade da vida deles. O bolo de fubá da galinha ruiva virou o lanche do recreio. A criança, quando você parte da realidade dela, ampliando para a visão de mundo maior, a criança aprende muito mais, ela tem mais interesse, ela participa mais da aula, do que partir de algo que não faz parte da realidade dela. Esta é a segunda vez que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação vai distribuir material didático específico para estudantes de escolas do campo. 2 milhões e 600 mil alunos de quase 60 mil escolas em todo o país vão ser beneficiados. O Ministério da Educação oferece um guia de escolha, nós estamos na fase da escolha, para que os professores se baseiem, conheçam as coleções que foram aprovadas pela equipe de avaliadores do Ministério da Educação, avaliem essas propostas desses livros e escolham a que melhor se aderram às suas realidades socioculturais. O passo a passo para ajudar na escolha do livro didático está disponível no site que aparece na sua tela. Então, vamos lá.